Olha aí, esse solo que eu fiz é da música Mulher Maravilha, do qual eu vou fazer o vídeo aqui, um pedido muito especial, sucesso aí, já foi sucesso há muitos e muitos anos, ainda é. E agora está estourado nas redes sociais, então você que pediu e você que não pediu, mas também vai gostar, está aqui, solo original em Fá maior, em dueto, em terça, tá bom? Vamos para o vídeo? Então, já falei que é Fá maior, Dó 7, depois no canto tem o Si bemol, que você já está sabendo dos acordes, né? Aqui é Fá, Dó 7 e o Fá, Si bemol está embaixo, tá bom? Está claro aí? Vamos ao solo então, aqui, ó. Falei que é tudo em dueto, tudo em terça, então aqui, ó. Nós estamos a nota Ré com Fá, dueto, dois toques, tudo dois toques, ó. Dó com Si bemol, aliás, Dó com Mi bemol, porque eu estou abaixo do Fá, Mi bemol. E Si bemol com Ré. Duas vezes a mesma frase, ó. Se for, tiver habilidade, ó. Três toques, mas dois resolve. Aí seguindo. Aí tira fora a sete aqui, fica só os naturais, ó. O Si bemol vai manter que faz parte da escala de Fá. Então esse vai manter. Ré com Fá, Dó com Mi, Si bemol com Ré. Volta no Ré com Fá e Dó com Mi, ó. Agora, a partir do Dó com Mi. Si bemol, Ré e Sol. Duas vezes. Aí vai tocar o Sol com Si bemol. E uma resposta no Fá sustenido com Lá. Si bemol com Ré. Ó, bem lentinho, ó. Agora, Fá com Lá. Si bemol com Ré. E o Lá com Dó, ó. Preste atenção. Sexta. O Lá com Fá lá no alto para fazer sexta, ó. Não é esse Fá aqui, lá embaixo. Lá com Fá sexta, Lá com Dó do Eto e Fá com Lá, ó. Lá com Dó e Sol com Si bemol. Seguindo o final. Aí, semitom, ó. Si bemol com Sol. E Lá com Dó sustenido. Correto, né? Volta para o Sol com Si bemol. Lá com Dó e Si bemol com Ré. Essa frase ficou bonita, ó. E aí, dá os dois toques mais um. Um Si bemol com Ré. Volta para o Lá com Dó. Si bemol com Ré. Salta para o Dó, Mi. E Ré com Fá. Final. O Lá com Dó. Sol com Si bemol. E o Fá com Lá. É o único que é um toque, ó. Só, ó. Olha a chamadinha para o canto, ó. Opa. Olha só. Então, ficou Lá com Dó e Si bemol com Ré. Aí, eu pego, olha, tudo semitom aqui, ó. Cromático, ó. O Mi bemol com Sol. O Mi com Lá bemol. E Fá com Lá. E aí, ficou prontinho o solo. Perfeito. Para você tirar, tá? Tocando tudo junto agora aqui. Bem lentinho, ó. Si bemol. De novo. Si bemol no baixo. Dó 7. E aí, eu quero ver o like de vocês, se inscrevendo também aqui nesse canal. Indicando aqui os colegas em todos os cantos do Brasil. E, digo mais, meu Instagram, Mestre Juvenil, precisa da sua companhia. Mestre Juvenil, vão lá porque tem novidades gigantes chegando. Meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo. Mestre Juvenil. E aí, eu quero ver o like. 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 E aí, eu quero ver o like.